Música Somos a abrança que eu sou Somos a abrança que eu sou Somos a abrança que eu sou Somos muito longe, mais longe é todo Um dia de praça eu sou Música Então vim e quero Nessa cidade A cidade não vai chegar ao fim Deixar o vermelho Um ano e adiante, adiante Outro lado pra mim Eu me quero Nessa cidade A cidade nunca chegar ao fim Deixar o vermelho Meu horizonte Tanto bom Na vez de mim Me deixa Que falem a vontade Sou eu que escolho o meu rumo E faço minha realidade Me deixa Que falem a vontade Sou eu que escolho o meu rumo Eu faço minha realidade Somos a abrança que eu sou Somos a abrança que eu sou A distância entre o riso e o ego Somos a abrança que eu sou Somos a abrança que eu sou Somos a abrança que eu sou Somos muito longe, mais longe é todo Somos o dia de praça eu sou Somos o dia de praça eu sou Eu também quero volar nessa cidade, se eu dar de nunca chegar a fim O céu vermelho, ali adiante, adiante, odiado por mim Eu também quero volar nessa cidade, se eu dar de nunca chegar a fim O céu vermelho, no horizonte, tá um pouco mais perto de mim E eu sou, que falem à vontade, sou eu que escolho meu rumo, me faço minha realidade E eu sou, que falem à vontade, sou eu que escolho meu rumo, me faço minha realidade E eu sou, que falem à vontade, sou eu que escolho meu rumo, me faço minha realidade E eu sou, que falem à vontade, sou eu que escolho meu rumo, me faço minha realidade E eu sou, que falem à vontade, sou eu que escolho meu rumo, me faço minha realidade E eu sou, que falem à vontade, sou eu que escolho meu rumo, me faço minha realidade E eu sou, que falem à vontade, sou eu que escolho meu rumo, me faço minha realidade E eu sou, que falem à vontade, sou eu que escolho meu rumo, me faço minha realidade